Música Rapaziada, mato dentro, fica lá nenhum brotão Aonde que eu fui criado, eu junto com meus irmãos Nós cuidava no gato e cuidava plantação Meu nome é Renan Martim de Castro Nasci em 38, dia 20 de fevereiro Cidade? Cidade Cunha Nasceu em Cunha O seu Renan? O lugar que o senhor nasceu, como que era? Era o bairro do Mato Dentro Mato Dentro? É Como que era lá assim? Que que os seus pais faziam? Qual que era a atividade? A atividade lá era lidar com lavoura e gado Lavoura e gado, naquela época plantava bastante lavoura Biro, feijão, arroz Então, naquela época comprava só a querosina e o sal O resto plantava tudo na fazenda E você ajudava o seu pai? Ajudava Ajudava Começou a ajudar com que idade? A idade de 7 anos Eu já levantava pra segurar bezerro Já ia trabalhando na mangueira Aí depois já foi crescendo mais Já ia tocar vaca Tirar leite Ele dava só o mesmo serviço de roça Tá certo E a escola? Você frequentou a escola ou não? Eu frequentei a escola até Eu passei pro quarto ano Mas só fiz o terceiro ano Aí meu pai tirou da escola Já apanhava pra trabalhar Então eu estudava até um pouquinho Só aprendeu o nome Mão um pouco de conta E já apanhava pra trabalhar Tá certo E com que idade que o senhor entrou na escola? Primeira vez Eu entrei na escola com 7 anos Na idade certa então É com 7 anos E estudei até 12 anos mais ou menos Até 12 anos mais ou menos Depois o pai falou Opa É daí já tirou da escola Passei pro quarto ano Mas não fiz o quarto ano Só que naquela época O terceiro ano valia quase pro quarto ano O terceiro ano eu aprendi as quatro contas Contas de vez Contas de mais De menos Dividir Tá certo E a história da música? Como que começou a música na sua vida? Então A música começou Houve uma história com meu irmão Que o meu irmão mais velho Eu cantava Folha de Reis Cantava Mutirão Cantava Obrão E eu Como eu já gostava Eu já acompanhava ele Nos mutirão Porque naquela época Os mutirão lá Era somando inteira Hoje é na minha roça Amanhã é na sua Depois da manhã na outra E eram umas oitenta Sem pessoas Que acompanhavam o mutirão E daí no mutirão Aprendeu Aprendi Acompanhando ele Eu aprendi Cantar o Obrão também Que idade Que idade que o senhor tinha? Ah eu tinha aí Oito, nove, dez anos Oito, nove, dez É Pra onze anos E daí Aí com quinze anos Já tava sabendo cantar alguma coisa Folha de Reis O meu irmão cantava Eu ajudava ele O Reis Paulista É cantado quatro vozes Então já cantava de tipe Já na folha Tá certo E o... O senhor falou do Brão né? Explica pras pessoas da cidade Que eles vão ver esse vídeo O que que é o Brão? O Brão é uma... É uma turia Já tem o nome de Brão Porque é um som que canta assim No mutirão E aquele som vai pro Grotão assim Então trata de Brão por causa do som E o Brão foi começado com os escravos Que os escravos na fazenda Santana mesmo aí Na... A vizinha do Mato Dentro E a fazenda Santana aí que foi Do tempo dos escravos E daí o tio Gustinho contava pra nós Que o... Que os escravos cantavam na colheira de café lá do senhor Mas cantavam baixinho O senhor não ouvia porque É... O senhor ouvia ser o corcumina Então... Eles cantavam baixinho na roça lá Quem contou isso foi o seu tio? O tio Gustinho Que era filho de escravo Lá na fazenda Santana Que... Nós fomos criados perto da fazenda Santana Lá em Cunha? É... Lá de Cunha Tá certo E essa fazenda nós íamos jogar bola lá Onde nós... Começamos a estudar a escola Nessa fazenda E depois que viemos pra fazenda Mato Dentro aí Acabando de estudar na escola Então ele contava pra nós essas histórias E daí o Brão Foi começado assim Na... Como eu disse Naquela época muita lavoura E o... Então eu cantava o Brão o seu mundo inteiro Eu ponhava a linha do Brão Que o Brão é cantado linha E o Jongo é ponto É quase consoante Mas só que o Jongo é ponto E o Brão é linha Então... Eu ponhava a linha, por exemplo Enquanto o senhor não tirava Não tinha o direito de pôr a linha Ponhar a outra linha Às vezes tinha mutirão Cantava três mutirão Pra tirar a linha Três mutirão, quer dizer Três dias seguidos? Três dias seguidos Armei pra tirar a linha E quando tirava no primeiro dia Bom dia Bom dia Quando tirava no primeiro dia Tirava no primeiro dia Já o outro ponhava a linha Tirou a linha Tinha o direito de pôr a linha Aham E daí cantava o Brão Então a linha do Brão É... Eu vou contar uma linha Que eu cantei no mutirão Aqui mesmo Eu passei doze anos Sem fazer o mutirão Daí eu cantei pra eles Que a minha rainha fazia... Minha princesa fazia doze anos Que não saia fora do castelo Mas hoje ela ia sair Ia salvar os amigos Servir todos os amigos Ia voltar pra dentro do castelo De novo E não sei quando Que ela ia sair de novo E... Cantamos o dia inteiro Cantamos o dia inteiro Cantamos o dia inteiro Quando foi a noite Na janta E... Aí tava um cabão Em cima da... 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 da princesa Assim... A princesa era a mesa Uma mesa Se você tirar fora de casa É só numa festa É só numa festa Você tira ela fora Do... do castelo Como dizem E... Daí cantar, cantar, cantar Não descobria Quando chegou as dez horas da noite Tava tudo dentro da... de casa já Jantando e... E tava um com a mão em cima da mesa Eu não cantei preso ainda Que... Que... Delicado meu Delicado companheiro Ai ai A princesa faz doze anos Que não sai fora do castelo Ai ai Pois ela chorava e dizia Não vai, não vai, não vai, não vai, meu amor, não vai Um pouquinho que ela saiu, ai ai Já tá no... já patão passando a mão nela, ai ai Pois ela chorava e dizia Não vai, não vai, não vai, meu amor, não vai Então... daí que eles pegaram Tinha um cantador que tava de lado assim Falou, é mesmo, rapaz Cantou um verso em cima daí E falou, é mesmo, ela serviu tudo nós mesmo E agora tá aqui dentro do castelo mesmo Daí descobriram Demorou três dias? Não, foi cantar no mesmo dia Essa não Essa no mesmo dia Era dez horas da noite Quando eu cantei esse verso pra eles Pegaram que era a mesa Então a linha era alinhada assim É alinhada assim É alinhada assim Com o nome certo Se é feminino, bateu o nome fevo Se é macho, bateu o nome de macho E linha a linha E é tudo improvisado? Tudo improvisado na hora É verso feito na hora E o senhor também canta calango, né? É, canto um pouquinho calango também Qual que é a diferença do calango e da coisa do brão? Ah, é a diferença Que o brão é verso É verso feito na hora Mas não tem linha É alinhado mas não é em letra E o calango é em letra Se eu canto na letra do A Eu tenho que trovar na letra do A Se canta do E vai indo Trovando na mesma letra Ah, então no brão pode mudar E o brão muda Você canta na linha Consoante o que está cantando Para não sair fora da princesa, por exemplo Que é a mesa Mas pode cantar com qualquer trovo Com qualquer letra Tá, pode mudar a rima então Pode mudar a rima Não precisa cantar numa rima só Entendi Tá certo Então, isso o senhor foi aprendendo devagar Foi aprendendo devagar Não tem professor Não Aprendi por mim mesmo Viola mesmo Eu ia em festa assim Ficava ali perto do violeiro ali Olhando ali Chegava em casa Eu pegava e ia praticar É aprender Aprendi um pouquinho assim Não sou tocador dos bão Mas toco um pouquinho Qualquer música eu toco Mas escuta E a viola A primeira viola que o senhor pegou De quem que era? O senhor ganhou? Pegou emprestado? Ah, eu ganhei De um senhor de idade Ele tinha uma viola Daquela de crazeiro de pau ainda E daí ele já estava velhinho Falando assim Ah, você gosta de viola Você canta sem viola Eu vou dar essa violinha pra você E era uma violinha antiga Daquela de cedo Antiguinha mesmo Eu peguei ela Já encordei ela E fui praticando Praticando E depois Eu aprendi um pouco Eu fui aparecido E comprei uma viola Ah, comprou uma boa Comprou uma boa É, comprou uma boa Mas então Essa viola que o senhor falou de cedro Quem que fazia ela? Ah, ela é muito antiga O senhor que deu ela pra mim Já tinha uns setenta Pra oitenta anos E então Era marceneiro Naquela época Era o marceneiro que fazia viola Tinha um senhor de São Bastião Ferreira Que Ele apareiava com a viola Com um canivete E coisa Ele era marceneiro Mas não tinha ferramenta Tudo De acordo em fazer uma viola E as cordas? É, as cordas Já comprava a corda A corda Existia a corda Mas era do que? De ferro? De arame? O que que era? Ah, as cordas eram Como é? Esse cordamento E cordoamento Já era Comprado O cordoamento Acho que era canaro Acho que já era E aí Quando que o senhor Por exemplo O brão Era na hora do mutirão Era o mutirão Era uma limpeza de pastas Era uma limpeza de lavoura Era que era cantado o brão E as outras coisas assim O calango, por exemplo É, o calango Era numa das festinhas Que tinha de roça assim Que naquela época Não tinha som Era cantado vivo Era viola Violão Pandeiro E sanfona Então era o vivo Então cantava a noite inteira Tudo tinha de roça Tudo cantava Porque não tinha o Não tinha um aparelhado de som Era cantado vivo Então daí Parecia os cantadores Que vem lá do Parmitau Que vem lá de Minas Que cantaram o calango Que não aprendemos E os ciganos Que posavam na fazenda também Que ficava somando inteiro na fazenda Às vezes ficava até um mês Às vezes na fazenda E nós íamos na barraca lá E cantava com os ciganos E aprendi a viajar com os ciganos E os ciganos cantavam a mesma coisa que vocês? Eles cantavam mais ligeiro um pouco Os ciganos tem a língua mais ligeira para cantar Eles cantam mais ligeiro do que a gente Mas eles cantavam em português, né? É, mas eles cantavam Eles cantavam o calango Desafios Eles cantavam Samba Todas as coisas Cantavam E o que eles vinha fazer? Eles vinha fazer algum serviço para a fazenda? Não Eles andavam para o mundo A cavalo Fazendo briganha E naquela época eles andavam Tinha época que eles saiam Mas era da época Que tinha milho verde Que eles saiam Ah, é? Que daí eles iam Tinha muita lavoura Pegava milho E assaba Às vezes ia na roça sem esperar Quando eu via Amanheci o dia E já estava sendo milho verde Mas nem pedia? Nem pedia Olha só E tinha muita roça Então ninguém incomodava também Nem pedia Mas eles não faziam serviço Tipo consertar taxas Essas coisas? Não Não lembro Mas parece que tinha um cigano Que passou lá uma vez Que fazia taxas de cobre Fazia assim Forno Fazia farinha Uma vez passou Um cigano que fazia isso Mas na fazenda lá E ficava a sua banda inteira Fazendo brigânia De animar E... E... Vendo sorte Essas coisas Ah, você via sorte? Via sorte também E o senhor já via a sorte com o cigano? Ah, não Cheguei a ver Mas o que eles falaram Não deu certo não Não deu certo? Não deu certo Tá bom E o senhor pagou pra eles fazerem isso? Ah, pagava Dava um dinheirinho pra eles Dava uns cobre lá pra eles É Seu Renô Antigamente as músicas Que o senhor falou Calango, Brão Era nos momentos especiais Hoje não tem mais mutirão, né? Não tem mais E quando que o senhor... Quando tem Lá pra cá Não tem algum mutirão ainda Aonde? Aqui em Lagoinha Teve um mutirão Até agora mesmo Foi... Dia 4 de outubro Nós tivemos um mutirão aqui em Lagoinha Mas cantaram, Brão? Cantemos um pouco Mas o... Uma pessoa que pôs a linha primeiro lá Seguiu bem Nós demos em cima Ele entregou a linha Daí... Acabou um pouco a graça Foi fraco? Não cantemos muito Mas aqui... Tá fazendo uns 3 anos que eu fiz mutirão Mas cantemos Aí cantaram Cantemos bem O Brão Ainda tem um pouco Mas e o Calango E outras coisas? Quando que o senhor canta? O Calango Também tá um pouco parado Agora que o Ricardinho Começou a vir aqui Cici Começamos a cantar um pouco Porque de primeira nós cantava Tudo é festinha que tinha Cantava Mas daí Aqui em Catoçaba mesmo É a Fé São Pedro Nós cantava quase a noite inteira Sei Mas daí Tá fazendo Acho que já de uns 10 anos pra ir Que tá parado A cantoria de Calango A cantoria de Calango Sertaneja minha Nós cantamos um pouco Mas canta muito também não Porque o pessoal Liga o som lá Daí só eles Que do som lá Que domina lá E às vezes não convida A gente pra cantar Não tem hora pra cantar Não convida E com essa A gente acaba não cantando Eu tenho cantado um pouquinho São Luís no Mercadão Mas às vezes Faltinho dentro lá Tem um dia certo lá no Mercadão? É, sempre eles falam Os inventos lá E convida a gente Pra cantar lá Uma comida caipira Ou qualquer coisa que eles fazem lá Primeiro ia cantar Nos bares Em Catoçaba mesmo Mas as coisas Vai ficando Difícil de tudo lado Nessa época Cantava a noite inteira Ninguém perturbava Agora já tem uma turminha Que entra pro meio Cantando O outro já quer Atrapalhar pra gente Ir embora logo Pra eles irem fazer as artes E com essa Atrapalha Até cantou um pouco A cantoria também Tá fraco a cantoria então É Um pouco fraco E o que que você acha disso Seu Renaud? Eu acho que tá mudando Só tá mudando Acho que até o O jeito de viver O jeito do povo O jeito das culturas A gente quer aproveitar A cultura de novo Levantar de novo Mas é um pouco difícil Porque vai mudando as coisas Parece que aqui a transição Vai morrendo E as coisas vai ficando O reis mesmo Nós cantava reis Chegamos a cantar Acho que uns 20 anos Direto cantando Tudo o fim de ano Cantando reis E agora Aí o sábado mesmo Quase acabou Tinha umas 3 4 folias aí Aí esse ano passado Não teve nenhuma folia Cantando O próprio rapaziada Da vila mesmo Vai atrapalhar A folia Vai Recompanhando E fazendo arte E chegar Jogar até areia No folião E com essa Vai desanimando A cantoria da folia E as coisas tem que Um correr atrás Pra animar os outros Porque se ninguém Não correr atrás Daí não Daí não continua Você tá com quantos anos Seu Renom? Eu tô com 78 78 anos 78 anos O senhor ainda quer Realizar alguma coisa Nessa vida Ou o senhor tá satisfeito? Eu tô satisfeito Mas quero Queria passar Para algum Mais novo Que Que seguisse O que a gente faz Porque Senão a cultura Para de uma vez Dos meus filhos Tem uns que gostam Mas não acompanham Não acompanham Não acompanham Agora eu tenho Uma tradição Da cavalhada Eles acompanham A cavalhada Também Nós somos Mestres de cavalhada Também Desde 76 E a cavalhada Nós apresentamos Todo lugar Então Da cavalhada Tem duas filhas Que acompanham Tem um netinho Que já tá Começando acompanhar Tem um neto Que já corre também Então Da cavalhada Eles tão pegando Mas De tradição De cantoria De De Dubrão Essas coisas Eles não tão pegando Não Não tem mais mutirão Para eles treinar Mas não tem mutirão Então Difícil é isso Quando aquela época Tinha mutirão Somando inteiro Então você Cantava Tudo Acompanhava E era O serviciário Só a roça mesmo Então Desde pequeno Você já ia pra roça Mas agora Não tem mais mutirão Fica difícil De ensinar O mais novo Duas horas da manhã Pai e filho levantava E já ia pra mangueira Uma sabota Marrava A força Buscava Tropa E eu juntava Avacata Um cano de Quirozena Que o chapada Eu cariava Eu ia perguntar das mulheres No mutirão Tinha mulher? No mutirão Tinha as cozinheiras Mas as mulheres Não pegavam na foice? Não Pra trabalhar não Não Era só cozinheira Nem pra cantar Ela tinha umas mulheres que cantavam É? Elas cantavam entre eles na cozinha Mas era da mesma coisa Cozinhando Elas cantavam entre eles Mas cantavam no eito dos homens não Não né? Não cantavam Mas quando elas cantavam na cozinha Elas cantavam Uma contra a outra Ah era uma contra a outra Era uma contra a outra É uma contra a outra Elas cantavam o jeito deles na cozinha Entendi Elas copiavam então Elas faziam brincadeiras lá Batizavam uma panela lá Qualquer coisa e cantavam Do mundo delas lá Do jeito delas Mas no eito assim No lato Não 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 cantavam E o calango muito menos É o calango Calango também não Calango era mais A parte de homens também E catira não tinha? Catira Catira Em Cabeçaba tinha Chegando O catira Naquela época Eram as foliardes As foliardes divinas Que cantavam No pozo Chegavam no pozo Faziam o forguedo Batiam o pé Daí rezavam Daí que ia fazer outras danças Isso aí o senhor Não participou nunca Participei também Batei o pé também? Batei o pé também? Batei o parma Tudo a gente sabe O ritmo da Do forguedo Como eles falavam É o catira mesmo Era os foliardes Salão E ali dançavam Era de reggae Eles cantavam primeiro Um menos umas três Quatro Modas na sala Só pra daí Pra daí começar Outra Outra diversão Que Que nem tem A dança do caranguejo Os foliardes de cunha Trouxemos pra cá Tem a dança do sabão Que também era a dança Que eles faziam nos Poços da Folia A dança do Poços da Folia É Tá certo E a gente aprendeu também Faziam a dança A dança do caranguejo A dança do sabão A dança do caranguejo A dança do sabão Às dez horas da manhã Que a imbaré pegava E o senhor aqui Qual é a sua fonte de renda? O senhor trabalha com o quê? Então minha fonte de renda agora Agora tá sendo... Tô tirando um pouco de leite ainda Tem uma queijeira embaixo aqui A gente bate lá na queijeira E tralçor de volta E a posantadoria Meu e da esposa Certo E... E um pouquinho do bar também Que a gente... Tem o barzinho também Que ajuda um pouco a despesa Tá certo Então a renda é... Claro que é só isso Cria um gadinho Que o derrado vai crescendo A gente vai deixando Vai criando E plantação alguma coisa? A plantação Eu tô plantando muito pouco Pouco? É... Tô plantando muito pouco Tem manguioca Tem planta feijão Só pro gasto? O milho Eu tô querendo parar Sabe por quê? Por quê? Porque o milho Os passarinhos Tão comendo tudo Arranca quando tá brotando? Quando ele tá granando Ele come nas pigas Quando tá granando Mas é verde? Tem muito passarinho Não tem mais lavoura Um campãozinho que você planta Ele ataca Então eu tô parando Eu vou ter que plantar mandioca A mandioca Já não... O passarinho não ataca Mas aquele cateto javalino Vem aqui não? Aqui por enquanto Não tá vindo Mas vai vindo O mato tá chegando aí Eu mesmo tô plantando árvore Você tá plantando árvore por quê? É... Tem as nascentes de... Tem as nascentes Tem as grotas de... De correr da água Eu... Cerquei mais ou menos Um alquilo e pouco Lá pra encher de árvore Tá plantado já Já tá... Com um ano já de... Estão plantando Pergunta uma coisa pro senhor O senhor caçava antigamente? Caçava, é... E plantava mais também, né? Plantava mais O que o senhor acha que hoje Não pode caçar E não pode mais Cortar árvore igual antigamente? Ah, eu... Eles... Eles... Eles puderam saber de não caçar Caçar... Tudo bem Porque é... Todo mundo caçava Então a caça tava diminuindo Mas como agora tá... Tão reflorestando Tão reflorestando Então eu acho que é certo de... 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 De não caçar também Pra aumentar o... Os bichos Porque eles tão plantando mais Reflorestando E agora... Eu sou a favor de... De plantar azar Porque as águas Tão minguando muito Uhum... As águas Tão minguando muito A chuva tá sendo mais pouco E... Então tem que... O povo ir acordando já Pra... Ir reflorestando Pra ver se aumenta a água de novo Mas e a história do passarinho Que tá tendo muito passarinho Batendo só... E aí? É a história do passarinho Porco Aqui mesmo aqui No sertão aqui Tá aumentando demais E... E... As onças não... Não vê se pegar a quantia que... Que dá pra diminuir Eu acho que em alguma época Eles vão ter que liberar Porque senão... Eles vão atacar até por aqui Uhum... Que eles vão aumentando E não tem... Não mata ali Não tá achando... Suficiente Pra eles alimentarem Tem que procurar... O... Alimento Tá certo Senhor Renanó Eu agradeço muito a entrevista Tudo que o senhor falou Eu vou aproveitar É... Muito bom Gostei muito viu Pois é que bom E eu também agradeço Você também vir aqui Fazer essa entrevista E... Trazer o mestre aí Pra gente... Uhum... Também aprender Um mestre aprende com o outro também Não é que eu sou o Bé Sou o Bão Eu também vou aprender com ele também Então é importante pra mim Aham... Legal... Que ótimo Rosalina é parecida Com o Zé Martinha apostava Com o quinchilatão primeiro Das mió vaca tirava Tinda e vaca na mangueira Que sem mito ela dava Meu pai se manda caixada Alegre dando risada Meu pai se manda caixada Alegre dando risada Eu vou laçava os bezerrinhos Com o meu latinho de trança Latinho que eu mesmo fiz Do corinho da serença Agradeço o meu pai Agradeço o meu pai que prestou a vitadura No enuga No enuga dando engenho Pra fazer a rapadura Comprando gato e terreno Recebendo a escritura A rapazenda mata o dedo Hoje tá no escuro A multicolio do meu pai que prestou a... Que com o meu pai que prestou a escritura E que com o meu pai que prestou a escritura E que com a tr управão A escritura Palma pra ele Valeu a pena É, agora até o caçudo vendeu, antes quando eu fiz, ela eu fiz o que é a Fazenda Matosete, é o presente do caçudo, mas agora até o caçudo vendeu, agora tá no escuro. Entendeu, mas ela mudou porque o acontecimento mudou. É, que não acabou.